Por um momento O céu se apagou A morte triunfou ali O rei do amor a vida entregou A escuridão cobriu o céu Numa cruz por pecadores O meu pecado ele levou Em um suspiro consumado foi Mas não foi como se esperou Pois a terra estrela ser Que pra si arrastei O sacrifício oferecer E o céu bradou Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o nosso Salvador Por um momento O céu se azendeu Um brilho que rasgou o céu Atravessando a eternidade O rei da vida ressurgiu Do jazigo escuro e frio Onde estava o rei O divino suspirar Nos fez reviver Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o rei Jesus Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus 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 Senhor, erguei a voz E juntos com o céu cantamos Santo, cantamos Santo, clamamos Santo, clamamos Santo, que todo ser Que todo ser Se culpe ante o rei dos reis E os poucos ao De conquistar quem é Senhor Erguei a voz E juntos com o céu cantamos Santo Cantamos Santo Clamamos Santo Clamamos Clamamos Santo Clamamos Clamam Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Ele vive está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor nenhum Não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que Jesus Que vivo está Que eu sou Que eu sou Que eu sou Ele vive Ele vive